Sua perna está mais curta e pode ser que você nem saiba disso. A artrose do quadril e do joelho podem diminuir o comprimento da sua perna e é muito importante que você saiba das consequências e também o que você pode fazer a respeito. Fica nesse vídeo até o fim, pois pode ser fundamental para você poupar as suas articulações. Eu vou explicar como evitar essa diminuição e o que fazer caso isso já tenha acontecido. No processo normal da artrose, tanto de quadril e joelho, o que primeiro irá gastar é a cartilagem, que é um dos nossos amortecedores das articulações e também uma superfície muito lisa para ter um deslizamento sem atrito entre os ossos. Quando a cartilagem sofre o desgaste, começa a ter um reflexo no osso e é nesse momento que na ressonância nuclear magnética começamos a ver alterações no osso como o edema ósseo e os cismos subcondrais. A ressonância é o melhor exame para vermos se a cartilagem está tendo algum desgaste, pois consegue mostrar isso muito antes do raio-x. Quando a cartilagem sofre um desgaste completo, já temos a diminuição de 4 milímetros em média, pois teve o desgaste de 2 milímetros no fêmur e 2 milímetros no acetábulo, no caso do quadril, e no joelho, 2 milímetros no fêmur e 2 milímetros na tíbia. Esses valores são uma média, pois pode variar um pouco de uma pessoa para outra. Então, com o desgaste da cartilagem, de forma isolada, já diminui pelo menos 4 milímetros a perna da pessoa. O grande problema é que após o desgaste da cartilagem, começa o desgaste da parte óssea. Então, uma pessoa que tem um desgaste avançado, ela já está gastando o seu estoque ósseo e diminuindo assim mais ainda o comprimento da perna. Ou melhor dizendo, o comprimento do membro inferior. É comum vermos pacientes com desgaste causando diminuição do comprimento em torno de 1,5 centímetros. E, obviamente, esse não é o limite da diminuição do comprimento da perna. Alguns pacientes podem ter diminuição cerca de 3 centímetros da perna. A consequência da diminuição do comprimento é que o paciente irá mancar e irá sobrecarregar as articulações do lado oposto, como o quadril do outro lado, o joelho, o tornozelo e além de sobrecarregar muito a coluna lombar. Em especial, as vértebras L4 e L5. É muito importante levar em consideração que permanecer com essa diferença de comprimento irá causar consequências graves em articulações que estavam boas. Ou seja, outras articulações irão pagar um preço alto dessa diferença de comprimento. Aí vem aquela pergunta, mas então o que eu posso fazer, doutor Gusmão? Aliás, para quem não me conhece, meu nome é Davi Gusmão, sou médico ortopedista, focado na articulação do quadril, em ósseos e cartilagem. Voltando à pergunta, mas então o que eu posso fazer? Depende da situação que você se encontra nesse momento. Se o seu desgaste é pequeno, você tem que fazer tudo para manter a cartilagem resistente. Isso pode ser feito com mudanças do estilo de vida, melhora da alimentação, emagrecimento, fortalecimento muscular, uso de suplementações injetáveis na articulação, como o ácido hialurônico e uso de suplementos por via oral para a cartilagem. Algumas pessoas podem ainda ter a necessidade de correções cirúrgicas da sua articulação para que esse desgaste não evolua. Aqui eu não estou me referindo de prótese quadril ou de joelho, e sim de cirurgias menores para que a articulação consiga trabalhar com menos atrito e assim poupar a cartilagem. E já peço aqui que se você está gostando do conteúdo, já convido para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com algum amigo. Aproveita e comenta alguma dúvida que possa surgir durante esse vídeo. Mas se o desgaste está avançado e o comprimento já foi afetado de uma forma significativa, o que eu posso fazer, doutor Guzmão? Bom, além de todas as medidas já citadas anteriormente, você também pode utilizar outras alternativas para ajudar essa diferença de comprimento. Se você já está com o desgaste avançado, uma alternativa é tentar compensar com palmilhas nos calçados. As palmilhas costumam funcionar melhor para a artrose de joelho, onde inclusive podem compensar pequenos desvios em valgo e varo, ou seja, quando o joelho está mais para dentro, o joelho está mais para fora. Já no quadril, o uso das palmilhas não é tão eficaz, pois temos outras articulações no meio do caminho, como o tornozelo e o joelho. Mas a tentativa do uso de palmilha pode ser uma alternativa interessante para adiar uma cirurgia e melhorar os tratamentos alternativos não cirúrgicos. Outro ponto interessante de se levar em consideração é que usualmente as mulheres têm mais dificuldade no uso das palmilhas, já que utilizam calçados abertos onde a palmilha não consegue ficar acomodada de uma forma adequada. Importante dizer que nem todo mundo se sentirá bem com o uso das palmilhas. Logo, pode ser importante experimentar pelo menos durante um mês e meio, dois meses, para saber se isso pode dar um alívio significativo para as dores da artrose. Quando estamos falando da articulação do quadril em especial, e o paciente está com uma diminuição de comprimento da perna, mancando, com dor, usando medicações analgésicas com uma certa frequência, e não está tendo alívio com essas medidas que a gente citou aqui, considero que é muito importante o paciente pensar na possibilidade de realizar a prótese total do quadril. Lembre-se que na medida que o estoque ósseo é machucado, isso pode comprometer a durabilidade total de uma prótese de quadril ou de joelho. Uma prótese de quadril realizada no momento certo pode ter uma durabilidade superior a 30 anos, Porém, quando existem defeitos graves, essa durabilidade pode ser comprometida pela dificuldade do cirurgião em fixar o implante de forma adequada no osso. Se você tem artrose em alguma articulação, vai se interessar por esses dois vídeos que eu estou colocando na tela. Suplemento caseiro para artrose e quando considerar o uso do ácido hialurônico injetável na articulação com desgaste. Então, até o próximo vídeo.